Fala pessoal, esse é mais um Bodybuilder Notícias, o seu canal de peso. Voltamos aqui aos resultados do Portugal Pro, que rolou em Cascais e Estoril, Portugal. A corrida para a classificação do Olímpia continua. Vamos aos resultados das categorias femininas. Categoria Fulgur. Em terceiro lugar, Manuel Dettile, atleta francesa. Em segundo lugar, Lisa Marie, atleta alemã. Em primeiro lugar, Lena Ramsteiner, também alemã. Na categoria Pro Fitness, tivemos em primeiro lugar, Alex Small, atleta escocesa. E em segundo lugar, Corrine Elizabeth, atleta americana. Na categoria Bikini, em décimo e sexto lugar, tivemos Débora Boff, atleta brasileira, que também é esposa de Vitor Boff, atleta open, já classificado para o Olímpia. Em terceiro lugar, Esther Oczela, atleta húngara. Em segundo lugar, Cristina Brunauer, atleta austríaca. Em primeiro lugar, Ivana Skandar, atleta espanhola. Categoria Wellness. A mais disputada pelas brasileiras. Entre as brasileiras, tivemos décimo e sexto lugar, Débora Paula de Oliveira. Décimo e terceiro lugar, Simara Walter. Sétimo lugar, Sinara Santana. E sexto lugar, Jéssica Basso. E entre as primeiras colocadas, tivemos em terceiro lugar, Leonida Ciobu, atleta da Moldávia. Segundo lugar, Karina Marques, atleta suíça. Em primeiro lugar, Catarina de Souza, atleta portuguesa. Categoria Women's Physique. Terceiro lugar, Birgit Andesky, atleta austríaca. Segundo lugar, Caroline Alves dos Santos, atleta brasileira. Em primeiro lugar, Bárbara Menage, atleta francesa. Na categoria Women's Bodybuilding. Terceiro lugar, Claudia Mocchiaro, atleta italiana. Segundo lugar, Alcione Barreto, atleta brasileira. Que tem como preparador o Sizen. O que acharam da atuação da Alcione? Acredito que ela tem um futuro no esporte. Porém, talvez ela se desse melhor na categoria Women's Physique. Comentem aí pessoal, o que vocês acharam? Primeiro lugar, Branca Ghegovec, atleta croata. Então pessoal, ficamos por aqui com mais um Bodybuilder Notícias. O seu canal de peso. Inscreva-se no canal, dê seu like e compartilhe. Inscreva-se no canal, dê seu like e compartilhe.